Eu sei Eu sei Que esse amor Vai fazer você voltar Espero Que a saudade Vai bater no coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho Reclamando sua ausência Na esperança Dos bons ventos Te soprar Lembrar de mim E saber que ainda existo E agora Estou sozinho Reclamando sua ausência Na esperança Dos bons tempos Te tocar Lembrar de mim E saber que ainda existo Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Eu sei Que esse amor Vai fazer você voltar Espero Espero Que a saudade Vai bater no coração E quando E quando Ela bater Vai saber que estou te amando E agora E agora Estou sozinho Reclamando sua ausência Reclamando sua ausência Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança Na esperança Dos bons tempos Te tocar Lembrar de mim E saber que ainda existo Reclamando suaыв Reclamando sua ausência Umaudi O que é isso?